Salve Maria! Amigos, eu sou o padre Lúcio Sesquim e nós estamos começando agora a nossa novena, novena oficial de Nossa Senhora de Fátima, aqui da Rede Vida de Televisão. Nós estamos no mês de dezembro, em dezembro celebramos tantas datas importantes, Nossa Senhora de Guadalupe, Imaculada Conceição, o Santo Natal do Senhor, São João, Sagrada Família, enfim, é um mês abençoado, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós e desta maneira nós queremos louvar dignamente a Deus. Você pode interagir conosco mandando a sua intenção para 11-4200-8080 ou mandando um WhatsApp para 11-9-1301-1894. Eu quero rezar pelas suas intenções e para que eu tenha conhecimento delas, preciso que você ligue então agora para mim. por começar a nossa novena. Amém, 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 amém. Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida, e vamos nos encontrar diariamente para saudar a nossa mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São nove dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos três pastorinhos e pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação de todo o pecado, santidade de vida e oração, por nossas famílias, pelo amor à igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Passamos agora a oração preparatória, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa teneração e amor. Concedem-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Ave Maria Ave Maria Queridos irmãos, como vocês sabem, a novena de Nossa Senhora de Fátima é patrocinada por vocês, filhos de Fátima. Quando você colabora com a nossa novena, já recebendo as boas-vindas, você recebe esta cartinha, porque você já se torna um filho de Fátima e colaborador evangelizador da nossa novena. Convido você a abrir comigo a sua cartinha e juntos rezarmos a oração à Nossa Senhora de Fátima. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos os tesouros de graças contidos na prática de vosso Santo Rosário, e infundir profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por essa santa devoção por vós tão querida, a fim de que meditando os mistérios da nossa redenção que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça, peça a sua graça agora. Que vos pedimos, se for para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossa alma. Amém. A igreja nos ensina que Nossa Senhora é a nossa mãe, aquela que vem orientar seus filhos e guiá-los no caminho a Jesus. São tantos os desafios da vida, mas são ainda maiores os frutos da nossa devoção. Deus nos ama e deu a sua vida para nos salvar. Hoje, primeiro dia da nossa novena, pedimos a graça de um coração que busque agradar a Deus. Um coração puro e fiel, que saiba viver no amor e na graça. Saibamos reconhecer o valor da penitência e a necessidade de reparação de tantas ofensas proferidas ao nosso Senhor, nosso Salvador e também a sua mãe, Maria Santíssima. O tema de hoje, amados irmãos, é penitência e reparação dos pecados. Nossa Senhora de Fátima apareceu para três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, em 1917. Mas sua mensagem é muito atual. Nossa Senhora pede que seus filhos se voltem para Deus e para a igreja de coração sincero. Ela nos chama a oração, a penitência, a conversão e reparação pelas ofensas que diariamente o seu Imaculado Coração e o Sagrado Coração de Jesus sofrem. Sendo assim, a devoção à Nossa Senhora de Fátima leva o fiel para o encontro pessoal com Jesus e tem como finalidade levá-lo para o céu. Ao longo dos nove dias, vamos rezar e pedir a Nossa Senhora de Fátima que nos ajude a sermos perseverantes na fé, audazes na esperança e zelosos no amor. Rezemos. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe dos pobres pecadores, que aparecendo em Fátima, deixastes transparecer em vosso rosto celestial uma leve sombra de tristeza para indicar a dor que vos causam os pecados dos homens e que, com maternal compaixão, exortastes a não afligir mais a vosso filho com a culpa e a reparar os pecados com a mortificação e a penitência. Dá-nos a graça de uma sincera dor dos pecados cometidos e a resolução generosa de reparar com obras de penitência todas as ofensas que se inferem a vosso divino filho e a vosso coração imaculado. Consagração ao Imaculado Coração de Maria A consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma das devoções mais lindas da Igreja Católica. Rezemos juntos. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, testemunhas da sua ressurreição. E por Ele, levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Meus amigos, dia 9 de novembro de 2022, nós demos início à construção da nova capela de Nossa Senhora de Fátima, aqui na Rede Vida de Televisão. Posso dizer que é emocionante, desde o primeiro azulejo colocado, e você terá, com a graça de Deus, missas, novenas, tudo transmitido direto da nova capela. Por isso, eu peço que você nos ajude a construir esse sonho. Vamos ao Evangelho de hoje, dia de São Francisco Xavier. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações, Ide, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, amados irmãos, assim como a voz de toda a sociedade ecoa no tempo de Jesus, Senhor, enviai mais trabalhadores, porque a messe é grande. Amém. Amém. Benção do Santíssimo Transorine, sacramento, Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo seu lugar Venha a fé, o suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o salvador Ao Espírito exaltemos Na trindade eterno a dor Ao Teu julho Que entre no demos Alegria do louvor Amém Amém Do céu lhes destes o pão Que contém todo o sabor Oremos Senhor que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial de Vossa paixão Concedem-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de Vosso corpo e sangue Que possamos experimentar sempre em nós os frutos de Vossa redenção Vós viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo Amém Deus vos abençoe e vos guarde Que Ele vos ilumine com a luz de Sua face e vos seja favorável Que Ele vos mostre o Seu rosto e vos traga a paz Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma Façamos o nosso ato de louvor Bendito seja Deus Bendito seja o Seu Santo Nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o Seu Sacratíssimo Coração Bendito seja o Seu Preciosíssimo Sangue Bendito seja Jesus No Santíssimo Sacramento do Altar Bendito seja o Espírito Santo Paráclito Bendita seja a Grande Mãe de Deus Maria Santíssima Bendito seja a Mega Mãe de Deus Bendito seja o Seu Santo Bendito seja a Santa Imaculada Conceição Bendita seja a Gloriosa Assunção Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe Bendito seja São José Seu castíssimo esposo Bendito seja Deus Nos seus anjos e nos seus santos Deus e Senhor nosso Protegei a vossa igreja Dai-lhe santos pastores E dignos ministros Derramai as vossas bênçãos Sobre o nosso Santo Padre e o Papa Sobre o nosso Bispo O nosso Parco e todo o clero Sobre o chefe da nação e do Estado E sobre todas as pessoas Constituídas em dignidade Para que governem com justiça Dai ao povo brasileiro Paz constante E prosperidade completa Favorecei com os efeitos Contínuos de vossa bondade O Brasil Este Arcebispado A paróquia em que habitamos E a cada um de nós em particular Bem como a todas as pessoas Por quem somos obrigados a rezar Ou que se recomendaram As nossas orações Tende misericórdia das almas dos fiéis Que padecem no purgatório Dai-lhe Senhor o descanso E a luz eterna Amém Agora amados irmãos Façamos juntos a oração Que o anjo de Portugal Ensinou aos três pastorzinhos Reze comigo Meu Deus Eu creio Adoro Espero E amo-vos Peço-vos perdão Pelos que não creem Não adoram Não esperam E não vos amam Momento de recebermos a bênção Também da água E agora Senhor Jesus Cristo Nós os pedimos Que abençoeis Esta água apresentada Diante de vós Senhor fazei que as pessoas Que beberem dela Vossa criatura Possam receber os benefícios Espirituais e corporais Abençoai Senhor A nossa água Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Jesus Cristo Diante de vós Pedimos que abençoeis Todos os filhos De Nossa Senhora de Fátima Os fiéis evangelizadores Que nos ajudam A manter esta sagrada Novena no ar Abençoai Senhor As suas famílias Em especial Aquelas que trazemos E cujos nomes Estão em cima do altar Ao vosso lado Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas lhe trai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Obrigado Senhor Pela vida de todos nós Pela vida dos filhos De Nossa Senhora de Fátima Que são os vossos filhos E eu aproveito Para agradecer também Três devotos De Nossa Senhora de Fátima Maria Zelay de Nicolau da Silva De Fortaleza Ceará Tamar Regina Santana De Serquilho São Paulo E Cristiane Santos De Solidão Pernambuco Deus os abençoe Amém A Mãe que acolhe Queridos amigos Nós da Novena de Nossa Senhora de Fátima Queremos celebrar o dom da sua vida Aliás Você que faz aniversário neste mês Vai receber o meu cartão Da Nossa Novena Inclusive seu nome Estará aqui no verso E nós rezaremos por você Aqui na Nossa Novena E também na Missa do Santuário da Vida A todos os que celebram Este dom de Deus Que é a vida Nossos parabéns E que Deus proteja Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amados irmãos Agora nós vamos tirar da nossa urna Cinco intenções E rezar Colocando esses nomes Aos pés De Nossa Senhora de Fátima Primeira Segunda Terceira Quarta intenção E a quinta Vamos ver o que nossos irmãos Estão pedindo Juliana Guerra Sintra Sintra Sassac De Itapecerica da Serra Que pede Pelo dom da cura De Fernando Proteção Da irmã Saúde E proteção Para toda a Santa Igreja Amém Juliana Aos pés De Nossa Senhora De Fátima Segundo a intenção De hoje Vamos rezar Pelo André Correia Oliveira De Tubarão Santa Catarina Que reza pela esposa Rosiane O filho Mateus As almas do purgatório E os doentes Muito bem André Também por você Nós rezamos com carinho Terceira intenção De hoje Quem escreveu Para nós É a Flora Maria De Queiroz Evangelista De Brasília Pede restauração Da saúde A alma do marido E filho E também saúde Para a família Amém Flora Vamos então agora Conhecer A quarta intenção De hoje Quem escreveu Para nós É a Isa José Do Amaral De Ceilândia Distrito Federal Que pede Pelos filhos Marlon Wesley Max Igor Saúde Proteção E também Por Isa Amaral Amém Vamos colocar Aos pés De Nossa Senhora De Fátima E a quinta Intenção De hoje É para André Escobar Ferreira dos Santos De São José Dos Campos Que está pedindo A Nossa Senhora De Fátima Proteção E prosperidade Para toda a família Vamos então Apresentar Essas intenções Agora A Nossa Senhora De Fátima E rezar Juntos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Queridos irmãos Amigos Filhos de Nossa Senhora De Fátima Este é o boleto Da novena De Nossa Senhora De Fátima Para o mês De Dezembro O mês do Natal Você que recebe A minha cartinha Todos os meses Encontrará Esta mensagem Uma mensagem De carinho De amor Feita para você E eu peço Que você nos ajude Contribuindo Portanto Como você tem feito Um amor Eu sei que o seu esforço É grande Mas ele é convertido Em obras E você vai nos ajudar A construir a capela De Nossa Senhora De Fátima Um local bom Justo e digno Para nossa mãe Ela merece Que Deus lhe guarde E obrigado por ser um filho De Nossa Senhora De Fátima Amados irmãos Eu comunico com muita alegria Que a rede vida de televisão Com o seu auxílio Terá a capela De Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Fátima É nossa mãe É a padroeira Da rede vida E ela não tem Uma capela oficial Mas com a sua ajuda Com a sua colaboração Essa capela surgirá É por isso Que eu preciso Que você nos ajude A construirmos juntos Essa capela Dando um lugar Merecido Para que Nosso Senhor Jesus Cristo Seja guardado Nas santas partículas Do tabernáculo Ou seja A reserva eucarística E Nossa Senhora de Fátima Também tem um local digno Ajude-nos Ligando para 11-4200-8080 Ou enviando também Um WhatsApp Para 11-9-1301-1894 Você ainda pode colaborar Através do site Juntos.redevida.com.br Nos ajude A colocarmos Esse sonho Na realidade É possível Tenho certeza Que dará certo Com a sua ajuda E principalmente Com a ajuda de Deus Amém Amados irmãos Nós estamos concluindo A nossa novena De Nossa Senhora de Fátima Com a certeza De que amanhã Teremos um programa Inédito Abençoado Continuando com o nosso Ciclo novenário Eu quero muito rezar por você Por isso eu peço Encarecidamente Mande para mim Suas intenções Ligue agora para 11-4200-8080 Você pode também Mandar um WhatsApp Para o telefone 11-9-1301-1894 E também acessar O nosso site Juntos.redevida.com.br Enquanto você se prepara Para o nosso próximo programa As atendentes irão também Escrever as suas intenções Se Deus quiser Amanhã estaremos juntos Deus abençoe Salve Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores Seja você também um benfeitor evangelizando conosco Ligue agora 0 operadora 11 42 00 80 80